Que você não precisa mais disso. Depois, você chega na fase de desistência, que é onde você desiste de si mesma. Literalmente, você joga a toalha, né? Você não busca mais soluções, acha que a sua vida está fadada à obesidade e nem pensa em mudar. Tipo assim, não é pra mim. Já passei por isso também. E hoje, eu consigo entender o quão largada, tipo jogada mesmo, sabe? Eu estava.